Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao generoso convite que o Walter e a Mila me fizeram em nome da Fundação Perseu Abramo, cumprimentar os meus e minhas colegas aqui de mesa, a Iole, que já conheço há bastante tempo, é companheira de estudos e debates, também o Nabil, e também cumprimentar especialmente as representantes dos partidos de esquerda, amigos de Portugal, o Bruno Dias, a Isabel Moreira e a Joana Mortágua. Eu vou fazer uma exposição breve sobre o tema para depois abrirmos o debate. De fato, já é uma responsabilidade falar desse assunto na frente de portugueses aqui, vou me imiscuir na história portuguesa, mas o que eu vou dizer é fruto de uma pesquisa que eu fiz no final dos anos 90, uma pesquisa de doutoramento na Universidade de São Paulo, com um estágio de pesquisa que na época fiz em Lisboa e Coimbra, mas de fato já faz mais de 20 anos, ou quase 25 anos, que eu não retorno ao tema, mas acho que ainda assim tenho algo a contribuir nesse debate. Bom, eu gostaria de tratar do tema em três tempos, em três temporalidades, como nós historiadores diríamos. Em primeiro lugar, num tempo longo que remonta à história portuguesa desde o século XIX, que foi caracterizada por uma díade, talvez uma contradição, entre uma postulação política imperialista de defesa do colonialismo português, e uma outra de oposição que, de certa forma, gerou um mito de volta à Europa, como se Portugal, em algum momento da sua história, tivesse sido retirado, como se dizia no século XIX, da carreira das civilizações e tivesse perdido esse caminho europeu. E depois, quero tratar um pouco da conjuntura, que vai de 1961 a 1975, que é a conjuntura da luta anticolonial na África, ou da guerra colonial, como se quiser chamá-la. E, por fim, um pouco dos acontecimentos, esse tempo mais breve, que vai do 25 de abril de 1974 até o final de 1975. Bom, Portugal, a partir de 1825, é visto, por uma grande parte da historiografia, como um terceiro império colonial. Portugal teve um primeiro império colonial lá no século XV, com a tomada de Ceuta, em 1415. Esse império desaparece após a anexação de Portugal pela Espanha, quando morre ou desaparece o rei Dom Sebastião, em 1578, e dois anos depois Portugal é, na prática, anexado pela Espanha. Mas depois houve uma restauração, e o que nós chamamos de segundo império colonial português é, basicamente, o império do Brasil. Quer dizer, o império colonizador, principalmente, das terras que depois constituiriam o Brasil. Esse império oficialmente desaparece em 1825, quando Portugal reconhece a independência do Brasil. Para uma linhagem muito cara, acho que para Ioli também, da historiografia brasileira que remonta ao Caio Prado Júnior, é o nosso grande historiador marxista, desde 1808, na verdade, o Brasil já não é mais uma colônia portuguesa, porque com a transferência da sede do império para o Rio de Janeiro, e depois com o decreto do príncipe regente Dom João VI de abertura dos portos às nações amigas, na prática, acabou o exclusivo colonial, o pacto colonial. Então, o Brasil passa a ser o centro do império colonial, na verdade, e em 1816 é até elevado a condição de Reino Unido, com Portugal, Brasil e Algarve. Em 1822 ocorre a independência política, mas ela é reconhecida por Portugal em 1825, e a partir desse momento há uma série de escritos, de discursos, de postulações políticas, que começam a indicar para Portugal uma saída que substituísse a perda do império colonial brasileiro, que seria o mito de um novo Brasil a ser encontrado na África, ou seja, o império português seria reconstituído a partir das colônias, principalmente africanas. Mas o fato é que ao longo do século XIX, apesar de algumas feitorias que existiam na África, das viagens de reconhecimento que foram feitas na segunda metade do século XIX, Portugal não tinha, de fato, um império colonial na África. Esse império começa a se constituir no final do século XIX, início do século XX, no bojo do neocolonialismo, desenvolvido pelos países europeus após a Conferência de Berlim. Então é nesse momento que começa, de fato, a se constituir esse terceiro império colonial português. Há uma discussão também imensa sobre qual era a funcionalidade desse império para a metrópole portuguesa. se era um império que, de fato, foi importante do ponto de vista econômico para Portugal, certamente foi para setores das suas elites, alguns setores das classes dominantes, mas se para o país, de fato, aquilo funcionava como... aquelas colônias funcionavam como parte de um real império colonial português. Esse império colonial era justificado por uma parte dessas elites portuguesas como uma forma de Portugal realizar uma missão que só ele poderia realizar no mundo, uma missão civilizatória que os outros países europeus não poderiam realizar, dado que o colonialismo português seria diferente. Mais tarde, isso vai ser formulado durante o regime salazarista, e, como vocês sabem, houve um grande sociólogo e antropólogo brasileiro que serviu muito bem para isso, o Gilberto Freire, a partir da elaboração do luso-tropicalismo, ele foi até contratado por Salazar, foi financiado para fazer palestras na Europa, nos Estados Unidos e nos países africanos, também colonizados, defendendo a ideia de que Portugal tinha essa missão única. Portugal tinha um colonialismo mais brando, menos violento, de miscigenação. Na prática, a gente sabe que isso nunca aconteceu, porque, quando a gente vê as estatísticas das populações coloniais, o número de assimilados, como eram chamados, que atingiam a cidadania, eram muito pequenos. Os números chegavam a mais do que 5% que poderiam acessar a cidadania portuguesa. Mas essa ideia, esse mito, então, de encontrar um novo Brasil na África justificaria o colonialismo português. Ou seja, Portugal teria colonizado o Brasil, civilizado o Brasil, a ponto do Brasil se tornar apto para a independência, e agora caberia fazer isso na África. Então, essa corrente de pensadores portugueses que justificavam o colonialismo, de certa forma, chega ao poder com mais força durante o regime salazarista. Porque, durante o regime salazarista, inicialmente o colonialismo é defendido com essa ideologia, mas, após a Segunda Guerra Mundial, há uma condenação internacional do colonialismo. Afinal, a derrota do nazifascismo leva a uma maior insurgência dos povos colonizados no mundo todo, e nas colônias portuguesas não será diferente. E o próprio regime salazarista, diante disso, modifica o termo de colônias para províncias do ultramar, um eufemismo que era usado para suavizar a imagem do regime colonialista português. Por outro lado, sempre houve também uma oposição a essa ideologia predominante. E essa ideologia de oposição assumiu diversos nomes na história contemporânea portuguesa, porque ela envolveu republicanos, liberais mais ou menos conservadores, e até socialistas. Acho que, nesse campo de oposição, se estabeleceu esse mito de que o caminho português não era o de ser mais um país colonialista, mas de reencontrar o seu espaço na Europa, que era identificada como uma região da qual Portugal teria se separado. A partir do século XVI, Portugal teria se separado do continente europeu, claro que tudo isso é uma imagem, e teria perdido o caminho da civilização europeia. Eles identificavam uma grande defasagem entre o padrão de vida, a economia portuguesa, e a economia dos países de além Pirineus. acho que essa ideologia é muito evidente em alguns autores, mas eu gosto especialmente do grande escritor português Antério de Quental, que no século XIX, aliás, ele era um socialista, e no século XIX ele escreveu um texto Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, formulando, de alguma forma, essa ideologia. E ao longo do século XX essas oposições liberais de certa forma vão reproduzir essa ideologia de volta à Europa. Eu chamo atenção para isso porque um dos resultados expressivos da Revolução Portuguesa, não é que isso já estava dado, mas foi exatamente a volta, entre aspas, à Europa. Quer dizer, não é uma volta, Portugal nunca saiu da Europa, mas é uma imagem, sempre esteve na periferia ou semiperiferia europeia e continua. Bom, esse... Durante a minha pesquisa, feita já há bastante tempo, eu me lembro que eu tive a curiosidade de olhar os selos postais que eram lançados pelo governo português. E durante o salazarismo, até a década de 50, os selos tinham como temas o império colonial. Então, as potencialidades das colônias, os produtos das colônias. A partir da década de 60, começa a aparecer muito o tema Europa, já antes da crise final do salazarismo. Então, isso é curioso porque os selos, de certa forma, espelham aquilo que o Estado quer transmitir como uma imagem a ser propagada para a população. Esse é só um exemplo dessa ideologia de retorno à Europa que começa a se estabelecer em Portugal. É claro que também sempre houve, no movimento operário português, socialistas mais radicais, especialmente anarquistas, e depois comunistas, porque Portugal tem também uma singularidade que talvez só o Brasil tenha, de que o Partido Comunista foi, em grande medida, resultado do movimento anarquista, que era mais importante antes. Esse, seguramente, é o caso do Brasil. O Partido Comunista do Brasil foi fundado por anarquistas. Então, nesses setores radicais, é claro que havia outras formulações para superar o colonialismo e o regime político que existia em Portugal. Bom, então, nós temos uma diade entre o retorno à Europa ou a missão única que Portugal teria no mundo de civilizar, entre aspas, os povos que eram colonizados e dominados. Esse império português, ele, a partir da década de 60, passa a ter um custo muito alto para o governo português. Porque há pesquisadores que dizem que, mais ou menos, desde o século XIX até o início da década de 60, os gastos com a manutenção da administração colonial nunca ultrapassaram cerca de 5% do orçamento público. Mas, a partir da década de 60, isso chega a 26%. Uma boa parte da população é sacrificada no serviço militar, é retirada da produção e vai para o serviço militar. E aí vocês, enfim, já vou chegar a esse assunto, mas o fenômeno também do aumento da imigração, jovens que não querem servir as forças armadas em guerra, fogem de Portugal, saem de Portugal. Bom, mas, esse império, portanto, ele vai ingressar numa crise a partir de 1961, no bojo, então, dessa contestação geral do colonialismo. Eu diria que, já na década de 60, talvez, o império colonial português já não fosse mais, de fato, inteiramente português. A economia portuguesa, ela passava por um processo de industrialização e oligopolização, mas grande parte das empresas que exploravam as colônias eram estrangeiras, eram belgas, alemãs, dos Estados Unidos, inglesas. Então, o capital internacional já controlava boa parte da produção colonial. África do Sul também. Então, o império cada vez mais passava a ser desfuncional, a manutenção das colônias passava a ser desfuncional para essa superestrutura imperial. Ela já não servia mais para o desenvolvimento das forças produtivas, porque não fazia mais sentido manter um controle político do império colonial quando os investidores, os negócios que se estabeleciam nas colônias, em boa parte, já não eram portugueses. Claro que eram também portugueses. Então, acho que isso mostrava já uma contradição final entre manutenção de uma base econômica colonial imperial e essa superestrutura imperial. Ela perdeu a sua base, a sua funcionalidade. Isso também é evidente na condenação que os países em geral faziam ao colonialismo português. Havia uma condenação internacional contra a existência do império colonial. Então, no início de 1961, essa crise se expressa do ponto de vista político-militar, porque começa a insurgência em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, de 1961 a 1964, as guerrilhas, elas começam sua insurgência. E aí, de fato, além de Portugal manter um império que já não era mais tão funcional do ponto de vista econômico, tinha que aumentar os seus gastos em termos econômicos, mas humanos também, para manter um esforço de guerra extraordinário para um país que tinha uma população pequena para manter um império daquele tamanho. Vejam, acho que em termos proporcionais, o esforço de guerra português na África foi maior do que o esforço dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Esse esforço de guerra, ele se traduzia na manutenção das forças armadas em combate em três teatros de operação, até mais, muito diferentes, uma distância grande da metrópole. Então, era um esforço de guerra difícil de ser mantido e foi mantido por bastante tempo, porque a guerra foi até 74. Só que a guerra começou a demonstrar as fragilidades não só militares, mas políticas também das próprias forças armadas. porque as forças armadas elas não eram o esteio do regime salazarista internamente, elas na verdade eram o esteio do império, a base da manutenção do império, essa era a função princípua das forças armadas. Claro que o salazarismo era uma ditadura, na minha opinião, de cariz fascista, mantida por uma polícia política violenta, com o apoio da igreja católica que transmitia uma ideologia conservadora de sustentação do regime e tudo isso, mas as forças armadas tinham por obrigação manter o império. A partir de 61 elas não conseguem mais manter o império. E se há algo que define qualquer força armada antes de qualquer coisa é a noção de prestígio, porque as pessoas de armas, por mais que possam ser individualmente corruptas, ganhar dinheiro, ou ter muitos cargos como no último governo brasileiro nós vimos, mas a instituição em si mesma ela depende muito mais do prestígio do que do controle de recursos econômicos. Então o sentimento de prestígio, de honra, esses sentimentos foram abalados pela guerra colonial. Acho que um exemplo disso é a africanização das tropas que também contrariava a natureza das forças armadas. É claro que isso existia desde o século XIX, mas isso se torna evidente no início dos anos 70 uma boa parte das tropas que combatiam rebeldes africanos eram africanas também, recrutadas pelos portugueses. Claro que a oficialidade era toda branca e portuguesa. Bom, é a partir do início dos anos 70 quando Portugal perde a supremacia aérea na guerra colonial, porque é isso que mantinha ainda as forças armadas presentes ali, os rebeldes passaram, os revolucionários africanos tinham apoio soviético, quer dizer, recebiam armamentos. Então a partir do momento em que Portugal perde a supremacia aérea e o exército começa a perceber que a guerra não pode mais ser vencida, Portugal será derrotado no plano militar, é que começa uma contestação da própria guerra. Lembremos que Salazar, quando Portugal perdeu o Goa, culpou o exército, não culpou o próprio regime. E Marcelo Caetano que substituiu, o professor Marcelo Caetano que substituiu o Salazar, embora tenha se apresentado com uma imagem de um líder de uma primavera marcelista que reformaria o regime, ele manteve, na verdade, o sistema colonial. A tal ponto que quando o famoso general Spínola escreveu o livro Portugal e o Futuro no início de 1974, que era uma proposta ultramoderada de formação de uma comunidade ilusíada, não tocava no problema do fim imediato do colonialismo, mas apesar de ser algo ultramoderado, produzido por um verdadeiro fascista do regime, ele foi demitido. Então, o regime político não permitia uma negociação para o fim da guerra colonial. Acho que isso se agrava, claro que eu estou falando aqui coisas que os portugueses já sabem muito mais do que eu, mas isso é pouco conhecido no Brasil, porque isso se agrava quando o próprio governo Marcelo Caetano edita um decreto que é interpretado pela oficialidade média ou a baixa oficialidade do exército, principalmente, como uma agressão a outro elemento fundamental das forças armadas, que é a hierarquia. Esse decreto do Marcelo Caetano permitia que oficiais milicianos, eu acho que aqui no Brasil isso se parece mais com o nosso CPR, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, mas ele permitia que oficiais milicianos pudessem rapidamente ascender na carreira e ingressar no quadro permanente das forças armadas. Então isso era uma agressão aos oficiais que tinham passado pela academia militar. Há estudos que mostram, na verdade, que a própria carreira militar também já estava sendo modificada desde o início dos anos 60 do ponto de vista da natureza de classe dos oficiais. especialmente o colégio militar, que era um colégio que antes era de elite, ele já não atraía mais os filhos da elite. Então não é que se proletarizou, mas pessoas das camadas médias, da pequena burguesia começaram a ingressar na academia militar sem ter feito o colégio militar. Então pessoas que vinham já de escolas comuns entravam na academia militar. Então isso modificou também um pouco a natureza dos oficiais. Mas o fato que esse decreto ele causou uma revolta dos oficiais do quadro permanente. Então a gente observa que o início dessa contestação do regime é corporativo no fundo. É uma revolta corporativa militar. Ela ainda não tem uma natureza política, se a gente entender política como algo que vai além do corporativo. Podemos lembrar do nosso Gramsci, fala dessa transmutação dos interesses corporativos em disputa de hegemonia. Isso ainda não ocorre ali. Mas aos poucos os oficiais, isso é muito rápido esse processo, começa em meados de 73 e vai até o 25 de abril do ano seguinte, eles começam a perceber que é impossível acabar com a guerra colonial e portanto salvar o prestígio das forças armadas sem acabar com o próprio regime. Essas coisas estão interligadas, não dá para salvar as forças armadas sem acabar com o regime. Não dá para salvar as forças armadas sem acabar com o colonialismo, porque eles seriam derrotados. Aliás, salvo engano, acho que quando Guiné-Bissau decretou a sua independência de forma unilateral, acho que foi em 73, a maior parte da comunidade internacional já tinha aceito, tinha reconhecido a independência. Então, não havia mais como manter aquele regime colonial. Então, os oficiais preparam o que inicialmente tecnicamente seria um golpe para a derrubada do governo e do regime. Eles já entendiam que era preciso acabar com o regime, portanto, acabar com o império colonial. É uma evolução muito rápida. A questão, não sei quanto tempo ainda tem, 15 minutos. Então, a questão é que eu não vou detalhar as operações do 25 de abril, mas a questão é que quando é desencadeada a operação militar, e isso é algo que um ou outro pode depois dizer que foi esperado ou não, mas na verdade não era esperado, houve uma grande participação popular. Se a gente ouve ou lê também os comunicados do movimento das Forças Armadas, que começam no final da noite de 24 de abril e depois prosseguem na madrugada do 25 de abril, inicialmente esses comunicados não dizem nada do ponto de vista político, só dizem que há uma operação militar em curso, de madrugada pedem que a população fique em casa, com exceção dos profissionais da área da saúde, na eventualidade de algum confronto, só que a população sai às ruas, e também obviamente os militantes das organizações, especialmente o Partido Comunista Português, que era aquele mais organizado na resistência e na clandestinidade. Não à toa, porque, aqui vou fazer um parêntese sobre o Partido Comunista, embora haja que um representante do partido que pode me contestar, mas o Partido Comunista Português, como em geral os partidos comunistas, sempre foi muito mais preparado para existir, tanto na legalidade quanto na clandestinidade, da natureza da formação dos partidos comunistas. Então não é à toa que o Partido Comunista Português, muito perseguido, também era muito mais organizado na clandestinidade. Mas também o Partido Comunista Português tinha, na minha opinião, uma particularidade. Ao contrário dos outros partidos comunistas europeus, ele havia já nos anos 60, embora não tivesse rompido com a União Soviética que defendia um caminho pacífico para o socialismo, ele manteve a perspectiva revolucionária, inclusive prevendo a possibilidade de um levantamento armado para a derrubada do fascismo português. recentemente eu recebi de uma amiga lá de Portugal, uma brasileira que vive lá desde os anos 60, militante, a Zilá Branco, que foi uma grande militante aqui no Brasil, ela me mandou as obras, quatro volumes das obras do Álvaro Cunhal, eu acho que ainda continuam sendo publicadas essas obras, vai ter mais volumes, e ali tem vários textos dele dos anos 60 que são análises que eu nem conhecia, algumas delas, e são análises brilhantes, ele consegue prever com uma grande acuidade o que praticamente ocorreu na Revolução Portuguesa, porque essa era a perspectiva do partido, de um levantamento armado que possivelmente viria dos militares, de uma parte dos militares, e que teria que ser complementado com a ação popular para que aquilo se tornasse uma revolução, e é o que acontece no 25 de abril. Então, quando a população sai às ruas, ela modifica a natureza da operação militar. E essa modificação se dá também porque a presença das pessoas nas ruas apoiando as forças armadas devolveu às forças armadas o prestígio militar. Eu diria que durante a Revolução Portuguesa, uma boa parte das forças armadas, na verdade, as forças armadas, elas obtiveram a sua legitimidade e o seu prestígio da própria população. E acho que isso modificou bastante o caráter do próprio movimento das forças armadas. Porque a gente vê pelo que acontece nos dias seguintes que ocupação de casas, mulheres formando creches coletivas, os bancários expulsando os donos dos bancos, bom, aconteceu de tudo, mas em boa parte dessas ações populares, quando eram chamados os oficiais do movimento, eles apoiavam a população, quer dizer, não reprimiam. Então, houve uma espécie de simbiose entre a população que sai às ruas e devolve aos militares o seu prestígio e a necessidade dos militares apoiarem o movimento popular que estava lhe dando o prestígio. Isso é algo que é único na história da, acho que, em geral, militar, muita gente sempre pergunta como que em Portugal foi possível que um exército que sustentava um regime fascista inicia uma revolução, quando aqui no Brasil a gente tinha uma ditadura militar, mantida pelas forças armadas, em 74 as forças armadas portuguesas iniciam uma revolução que assume até um caráter socialista ao longo do processo revolucionário em curso. Bom, no próprio dia 25 de abril também um outro elemento que eu queria destacar é o fato de que quem lidera o processo é essa média ou baixa oficialidade que entrou na academia militar no início da década de 60 e que não tinha a mesma natureza social da auto-oficialidade mais antiga. Porque, notem bem, durante o salazarismo houve várias revoltas militares contra o Salazar. mas essas revoltas foram todas sufocadas eram revoltas da cúpula militar um setor da cúpula militar a revolta de 74 é uma revolta da média oficialidade praticamente não havia nenhum auto-oficial ligado ao movimento das forças armadas a exceção de um oficial superior talvez tenha sido o coronel Vasco Gonçalves depois general o próprio major Otelo Sarajevo de Carvalho quando assumiu depois o comando operacional do continente que foi uma instituição criada durante a revolução a patente dele teve que ser elevada para que ele assumisse esse comando depois foi rebaixada de novo então os oficiais eram todos oficiais mais jovens e de média e baixa patente alguns deles frequentaram a universidade junto com civis faziam quatro anos de guerra na África voltavam ficavam um tempo na metrópole é o caso até do salgueiro Maia que ficou famoso no 25 de abril porque ele liderava a coluna que cercou e rendeu o professor Marcelo Caetano no quartel do Carmo e nas próprias memórias dele ele conta algo muito interessante porque ele foi a pessoa que conversou com o presidente do conselho de ministros e ele narra nessa conversa que o presidente do conselho pergunta pra ele quem são os chefes e ele me parece que ele ficou um pouco envergonhado de dizer assim que não havia chefes no sentido que o primeiro-ministro estava pensando e ele disse não, eu não conheço os chefes estão aí num lugar mas eu não sei os nomes porque de fato não havia nenhum general no comando então no próprio dia 25 de abril esse é um problema é uma limitação das próprias forças armadas eles tiveram que buscaram um general pra assumir o poder então eles formaram eles buscaram formar a casa do Espínola apresentaram o Espínola o programa do movimento o Espínola riscou coisas a caneta em cima onde eles diziam extinguir a PID e DGS ele riscou não chamar a atenção da PID ele tentou mudar o programa do movimento das forças armadas mas acho que essa era uma limitação do próprio exército o exército não toma o poder e dá o poder a um capitão a um tenente era preciso que os chefes das oficiais superiores das três forças formassem a junta de salvação nacional claro que no decorrer do processo já em 75 a junta de salvação nacional foi extinta e eles criaram o conselho extinguido também o conselho de estado e criaram o conselho da revolução eleito pela assembleia do movimento das forças armadas mas no 25 de abril tiveram que procurar oficiais superiores para assumir o poder eu diria que a revolução por um lado do ponto de vista aqui do movimento dos capitães que é o nosso principal tema ela reconquista a sua legitimidade do movimento popular nesse sentido o movimento se torna revolucionário mas ao mesmo tempo a sua natureza militar impede que esse movimento vá além rompa com a instituição militar aí é uma opinião muito pessoal acho que o processo revolucionário português para ir até o fim até o fundo como ele dependia principalmente do movimento das forças armadas esse movimento ele teria que modificar radicalmente a natureza das forças armadas talvez criando outra mas aí é uma especulação não foi isso que aconteceu mas acho que esse foi um limite da revolução bom eu vou parar aqui no dia 25 de abril que é até onde nós podemos discutir sem muitas brigas porque a partir do 25 de abril aí há uma uma há a formação de um primeiro governo provisório ainda que é conservador depois o processo vai se radicalizando até o ponto que as forças políticas e militares vão se dividir no ano de 75 para mim esse processo termina no 25 de novembro de 75 quando há uma espécie de contra-revolução militar e eu fiquei surpreso vendo notícias mais recentes em Portugal de que há agora pessoas que querem comemorar o 25 de novembro pessoas de direita extrema direita que querem substituir o 25 de abril pelo 25 de novembro ou dizendo que os anos atrás diziam que 25 de abril não era revolução e sim evolução e agora parece que está chegando a ponto de algumas pessoas dizendo que o 25 de abril foi algo negativo para a história de Portugal mas o 25 de abril é o que permitiu a Portugal embora de forma muito limitada sem levar a revolução até o enfim um novo regime socialista quer dizer ela se conteve ela realmente realizou essa entre aspas volta a Europa liberal capitalista mas apesar de tudo isso foi a revolução que constituiu o estado de bem-estar social em Portugal sem a revolução Portugal teria mantido aqueles índices que eram os piores da Europa em termos de padrão de vida da sua população então 25 de abril sempre obrigado obrigado